O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. As núpcias do rei. Salmo 44, 45. Parte 1. Transborda um poema do meu coração. Vou cantar-vos, ó rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágil escriba. Sois tão belo o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça o encanto, porque Deus para sempre vos deu sua bênção. Levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensine valentes proezas. Vossas flechas agudas abatam os povos e firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno, é sem fim. Vosso cetro é real, é sinal de justiça. Vós amais a justiça, odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com seu óleo. Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De eburne os palácios, os sons vos deleitam. As filhas de reis vêm ao vosso encontro. E a vossa direita se encontra a rainha, com vesta esplendente de ouro de ofir.